As coisas não estão acontecendo como você planejava? Meu nome é Rodrigo Lustrado e eu estou aqui para conversar com você sobre esse assunto que preocupa, que tira o sono, que estressa e que desregula a vida de muitas pessoas. Bem, normalmente quando a gente se planeja, quando a gente almeja, quando a gente quer muito alguma coisa, a gente se esforça para aquilo. Mas nem sempre aquilo acontece, nem sempre a gente consegue conquistar, nem sempre a gente consegue alcançar os nossos objetivos, nem sempre a gente consegue resolver as coisas da maneira como a gente gostaria. Por que isso? Porque existem várias interfaces, existem outras pessoas envolvidas, existem clima, temperatura, tempo, se planeja e acontecem diversas outras surpresas e coisas não planejadas nesse meio do caminho. E aí muitas pessoas perdem o rumo, perdem o chão, se aborrecem, se estressam. Eu mesmo, às vezes, sou uma pessoa que tenho dificuldade de mudar. Uma vez que eu planejei aquilo, vou até conseguir. Então, assim, às vezes quando acontecem coisas no meio desse processo que me fazem ter que mudar o rumo, é muito difícil. Hoje, claro, com o tempo, com o trabalho, com o processo de respiração, meditação e reflexão, hoje eu mudei muito, já melhorei muito nesse aspecto. Mas no passado, nossa, eu ficava pé da vida, eu ficava estressado, eu perdia totalmente a referência, sabe? E isso era péssimo para mim. Além de me fazer mal, além de fazer mal para a minha saúde, não me ajudava em nada, porque eu não conseguia achar a solução para aquilo. E hoje em dia, ontem, por exemplo, aconteceu uma situação que eu tinha feito um planejamento, acordei cedo para resolver e tal, e aconteceu porque tinham pessoas envolvidas no processo e aí não rolou, não rolou o que eu tinha planejado. E aí? Eu fiquei estressado, não vou mentir que eu não tenha ficado estressado, mas eu comecei a trabalhar a minha mente, a tentar me desfocar daquilo, a tentar me preocupar com outras coisas, pensar e focar em outras coisas que eu precisava resolver, para quê? Para poder seguir meu dia, senão eu estraga meu dia todo, para um fato que aconteceu de manhã. Então, assim, o dia todo, dias são 24 horas, eu vou estragar meu dia por causa de um acontecimento de uma hora, de duas horas, não pode, a gente não pode deixar isso, a gente não pode permitir isso com a gente, porque, no final das contas, quem realmente se é prejudicado somos nós, é a própria pessoa que está estragando o seu próprio dia. Então, assim, quando acontecer isso, e vai acontecer, não é uma, duas vezes, diversas vezes acontece nas nossas vidas, e vai acontecer na sua vida também, você precisa se esforçar, entendeu? Ah, Rodrigo, é óbvio que você está falando e tal. É, realmente, pode parecer óbvio, pode parecer trivial, mas na hora é difícil, na hora é difícil demais de a gente conseguir. E quem tem o hábito de se estressar, quando estiver ouvindo esse vídeo, vai falar assim, ah, porra, foda-se, não estou afim de ouvir isso, mas não é por aí, entendeu? Porque quem realmente não se prejudica é você ou as pessoas que gostam de você, que estão à sua volta, que gostam, se preocupam com você. Então, assim, se estressou, planejou uma coisa e aquilo não deu certo, não aconteceu como você imaginava, e agora? Qual é o próximo passo? O que é que eu tenho que fazer para tentar corrigir o trajeto? E é assim que tem que ser feito. Às vezes você está numa estrada, o carro derrapou, foi para o barranco, foi para o barranco não, saiu da pista. E aí? Eu vou deixar ele reto, jogar para ele dentro do buraco? Não, eu tenho que corrigir o volante ali, corrigir o trajeto, para quê? Para poder eu voltar para a pista. E na nossa vida é assim, diariamente isso acontece com a gente. Então, eu queria deixar essa dica aqui para você, essa reflexão, na verdade, não é nenhuma dica, mas uma reflexão para que quando você acontecer de coisas imprevistas acontecerem na sua vida, que você consiga refletir, consiga parar, respirar e corrigir o rumo, corrigir o volante e mudar o rumo. Às vezes, podia não ser bom aquilo. Quantos acidentes são evitados por pessoas que, às vezes, vão sair de casa e, caramba, esqueci uma coisa. E aí volta para pegar aquilo. Quando volta, fica sabendo que no trajeto que ela estava, houve um acidente. Talvez, se ela tivesse saído cinco minutos depois, quer dizer, antes, no momento que ela tinha imaginado que seria o ideal para ela, ela poderia ter sofrido um acidente. Isso acontece muito. Às vezes, a gente chega atrasado no lugar e a gente fica chateado e tal, mas aconteceu imprevisto. Eu lembro uma vez, eu estava na Alemanha e foi interessante esse caso. Eu estava em Hanover, fui para a feira, o Expo Hanover, isso tem bastante tempo já. E voltando para pegar o trem de volta, eu morava em Berlim na época, para pegar o trem, o metrô de Hanover, zero, estalando, deu um problema técnico lá e parou. E foi interessante porque eu perdi meu trem para Berlim, fiquei muito chateado, tinha que ir na estação, era o último trem e tal, e depois eu fiquei sabendo que o trem tinha sofrido uma colisão, não uma colisão, um acidente no trajeto. Eu acredito que as pessoas não tenham se machucado, os treinos lá são muito seguros, mas houve imprevisto, as pessoas tiveram que passar a noite no meio do coisa, até resolver a questão do trem. Não sei se foi alguma coisa que caiu no meio da linha, não lembro direito do fato, mas as pessoas tiveram que estar ali, aquele estresse de passar a madrugada ali até resolver e tal, e eu não, eu estava na estação de trem, muito mais confortável ficar preso dentro de um trem e tal. Então assim, foi uma coisa que pareceu simples, mas na hora eu fiquei muito chateado, fiquei sabendo só no dia seguinte. Então assim, algumas pessoas falam que é um livramento, então às vezes acontece com a gente também, então a gente também tem que, às vezes, calar a nossa mente para poder ouvir o que realmente é melhor para a gente, e não é necessariamente o que a gente imagina que é. Muitas das vezes a gente acredita que o melhor é uma coisa, só que o melhor é outra coisa que a gente está enxergando aqui. Então, paciência, calma, reflexão, dê alguma zica, dê algum problema de mudança de rumo, para, reflete, respira, eu tenho certeza que você vai encontrar um novo caminho, e quem sabe um caminho melhor do que você tinha planejado inicialmente, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo, beleza? Valeu!